O que uma vitória não faz, hein? Valtteri Bottas diz que tem chances de ser campeão esse ano. Bottas melhorou muito seu desempenho depois do anúncio de sua saída para a Alfa Romeo em 2022. E pra coroar, venceu o GP da Turquia no que ele mesmo chamou de sua corrida perfeita. E Bottas falou ao Motorsport.com que ainda não visitou sua nova equipe, mas está confiante com o que já sabe da Alfa Romeo para o ano que vem. O carro desse ano quase não foi desenvolvido, então não houve progresso para eles. Já em 2022, os carros são completamente diferentes, então espero que experimentemos uma Alfa Romeo completamente diferente. E voltando para a temporada atual, Bottas garantiu que ainda está focado na Mercedes. O foco principal ainda é este ano. Temos uma grande tarefa a cumprir em equipe e eu tenho que manter minha cabeça no lugar certo. E quando perguntado se ele ainda acredita que pode vencer o campeonato esse ano, Bottas diz teoricamente ainda tem uma chance, mas se eu não puder ser campeão, então que seja Lewis. E Bottas está a 85,5 pontos do líder e temos 6 corridas para o final da temporada, então fala aí, você acha que ainda dá para Bottas ser campeão esse ano? E aí E aí